Bom, nesse vídeo eu vou fazer a abordagem de um tópico que eu considero bem interessante de ser analisado, porque ele é motivo de alguma distorção dos resultados durante as resoluções de problemas de extração líquido-líquido. Eu me refiro especificamente à construção das linhas de união, porque qualquer desvio de inclinação na construção de uma linha de união intermediária, provavelmente vai levar à obtenção de pontos distintos, de refinado e de extrato, e por consequência a gente vai obter diferentes composições. Então é muito comum a gente resolver problemas de extração, problemas de livros, e na hora de conferir o resultado ocorrer alguma discrepância, e isso pode estar relacionado à construção errada da linha de união. Bom, normalmente, quando a gente vai resolver problemas, são fornecidos os diagramas mais ou menos como estes dois aqui. Então a gente encontra normalmente diagramas equiláteros, onde neste diagrama a gente encontra as linhas de união, que são as linhas que unem extrato e refinado, assim como a gente pode também trabalhar com diagramas triangulares retângulos, onde aqui seria essa linha tracejada, essas linhas tracejadas seriam as linhas de união, que mostram o equilíbrio entre refinado e extrato de uma mistura. Mas como construir, né? Porque se o ponto está exatamente sobre uma linha dessas, automaticamente a gente sabe, se o ponto da mistura, no caso, se encontra sobre uma dessas linhas, refinado e extrato, a composição dessas correntes, elas já estão automaticamente definidas. O ponto exato. Mas se o ponto da mistura estiver entre duas linhas de união fornecidas pelo diagrama, como é que a gente faz para definir o ponto exato da composição, onde vai ser feita a leitura da composição de extrato e refinado? Bom, a gente pode fazer a abordagem em termos de linha conjugada. O que é a linha conjugada? A linha conjugada é essa linha tracejada, que é onde a gente tem setas indicativas. Essas setas são setas que indicam o movimento que a gente deve fazer para obter a referência do traçado da linha de união. Então, nada mais do que uma linha de referência é essa linha conjugada. Se a gente observar aqui, a gente tem a linha de equilíbrio e a gente tem a linha conjugada, elas se interceptam em um ponto. Esse ponto aqui de interseção é o ponto P, que é o ponto crítico, que vai definir o que é extrato e o que é refinado nesse meu gráfico. Eu peguei aqui e coloquei três exemplos, ponto A, ponto B e ponto C. Como é que a gente faz para definir a linha de união usando como referência a linha conjugada? Observe aqui que a gente tem, para esse modelo específico, a gente tem vários outros modelos de linha conjugada, de gráficos com linha conjugada. Utilizando esse modelo, a gente tem aqui, como referência, na esquerda da linha conjugada, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Enquanto que do outro lado, a gente tem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Qual é o objetivo aqui? Olha só. O objetivo dessa linha é fazer com que a gente consiga traçar exatamente a linha de união que passe por um ponto. Então, automaticamente, a gente tem que ter necessariamente um ponto à direita de P e um ponto à esquerda de P, pois são os pontos que vão indicar extrato e refinado. A gente não pode ter dois pontos à esquerda de P e traçar uma linha de união, isso vai estar errado. Ou à direita. Porque a gente necessariamente precisa ter uma composição de refinado e uma composição de extrato. E isso é feito exatamente usando o ponto P como referência. Agora, como a gente faz para construir essa linha de união? A gente precisa de um ponto, olha só, o ponto A é um ponto que está sobre a linha de equilíbrio. É um caso, é um dos casos mais simples que a gente vai abordar. O ponto P define um lado que é extrato e o outro lado que é refinado. Ou seja, a linha de união que passa por A vai me levar a um ponto que vai estar sobre a linha de equilíbrio no lado do refinado. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso obter um ponto do outro lado, do lado do refinado. E para isso, a gente vai utilizar o lado oposto ao que a gente está trabalhando. Então, o ponto A está à esquerda, eu vou usar a linha de união à direita e vou usar sempre o primeiro movimento no sentido oposto a essa seta indicativa aqui. O segundo movimento é exatamente como mostra a linha conjugada. A gente vê, então, o primeiro movimento é até a linha conjugada, depois o segundo movimento é até a linha de união. Então, esse ponto aqui eu vou unir até o meu ponto de partida e essa vai ser a linha de união que passa pelo ponto A. Então, uma mistura que esteja sobre essa linha vai, quando alcançar o equilíbrio, me fornecer um extrato de composição A e um refinado correspondente. Para o ponto B, a gente precisa de um ponto do outro lado. Olha só, o ponto P está aqui, a gente precisa de um ponto do outro lado, por isso a gente vem em direção à esquerda, no sentido oposto. Aqui, para esse lado P aqui, da direita para a esquerda, a gente vem da... da esquerda para a direita, melhor dizendo, a gente vem da direita para a esquerda. Depois, sobe até a linha de equilíbrio, faz a união da linha. essa seria a nossa linha de união. No ponto C, é um ponto um pouco mais difícil, porque a gente não tem a referência da linha de equilíbrio, então a gente não tem, a gente não sabe o ponto de partida ou de chegada dessa linha de união. Então, para definir a linha de união que passa por C, a gente necessariamente vai precisar utilizar o método de tentativo e erro. É um método que acaba sendo trabalhoso, dependendo do ponto que a gente tomar como sugestão inicial, mas é a solução para se obter a linha de união para esse tipo de situação. Então, eu tomo como ponto de referência um ponto qualquer da minha linha de equilíbrio, vou até a linha conjugada, desço novamente até a linha de equilíbrio e traço a linha de união. Nesse caso, a linha ficou fora de C, não passa por C, ficou acima. A gente precisa baixar um pouco mais essa linha. Então, eu vou baixar o meu ponto inicial, tento novamente e obtenho aqui a linha que passa por C. Tomando agora como exemplo o diagrama equilátero. A gente tem aqui um novo formato de linha conjugada, a gente tem uma única linha. observe que sempre a seta indicativa é paralela a um dos eixos do triângulo. Então, aqui, paralela à base, paralela ao lado a C. O ponto D, a gente vem, projeta até a linha conjugada, no sentido contrário, aqui, sentido contrário, depois, no mesmo sentido, até a linha de equilíbrio. Traço a linha correspondente, essa é a linha de união. Para o ponto E, como está no meio, dentro dessa região trifásica, a gente vai precisar do método tentativo e erro. Aqui, ficou fora, preciso baixar um pouco mais meu ponto, obtenho aqui o ponto correspondente. No lado direito, a mesma análise, porém, aqui a gente tem um triângulo retângulo. Fazendo a mesma abordagem, a gente obtém as linhas de união. Aqui, a gente entra num caso um pouco mais complexo, porque aqui, a gente não tem linha conjugada sendo dada como referência para a gente, mas o nosso ponto ficou exatamente entre duas linhas de união. Eu vou tratar aqui, nesse caso específico, a gente vai construir a nossa linha de união. E como é que a gente faz isso? Ou melhor, construir a nossa linha conjugada. a gente faz isso tomando como referência diversas linhas de união. Eu optei aqui, sempre o traçado é paralelo a um dos eixos do triângulo. Então, pegando as extremidades dessas linhas de união, a gente traça retas para obter pontos em comum. Um ponto, pego uma segunda reta, obtenho um segundo ponto, pego uma terceira reta, obtenho um terceiro ponto, e faço isso para quantas linhas forem necessárias. Depois disso, basta a gente fazer a união entre esses pontos de interseção que a gente acabou de construir, e aí a gente vai ter a nossa referência. Então, aqui a nossa linha conjugada. A partir de agora, nesse caso aqui, o ponto H, ele está no meio da região trifásica. Então, a gente vai precisar do método tentativo e erro. partindo de um ponto estipulado qualquer, ó, ficou fora, preciso baixar um pouco mais. Aqui, a gente iria obter aproximadamente a nossa linha de união que passa por H. Outra alternativa é a gente usar duas linhas como referência, duas linhas de união como referência. Então, o ponto H, nesse caso, ele sempre vai estar entre duas linhas. No caso desse gráfico, seriam essas duas linhas. A gente usa essas linhas como referência, e a nossa referência vai ser a distância entre uma linha e outra, e entre uma linha e o ponto que a gente quer traçar a linha de união correspondente. A gente vai precisar de dois pontos, de dois pontos de referência para poder traçar uma reta. Lembrando que uma reta necessariamente a gente vai precisar de dois pontos para construir essa reta. Então, a gente já tem um ponto que é o ponto H. Eu preciso saber qual é a relação de proporção entre a distância do ponto H para uma dessas retas. Como é que a gente faz isso? A gente pega um segundo ponto que a gente vai necessitar para construir essa reta, que eu vou chamar aqui de ponto R e ponto S. O segmento RS fornece aproximadamente 1,2 centímetros. O ponto TU que passa por H, lembrando que a gente precisa obter a relação de proporcionalidade do ponto H, então a gente precisa do segmento que passa por H. TU tem 1,54 centímetros. Qual é agora a relação que a gente usa? Olha só. TU tem 1,54 centímetros. é 100% da distância. RS tem 1,2 centímetros. É 100% da distância. O segmento TH é 0,93. Ou seja, TH, o segmento TH dividido por TU, que é o total, é a proporção entre esse segmento TH e o segmento TU é de 60,4%. ou seja, o nosso ponto, o nosso segundo ponto sobre o segmento RS vai ter que corresponder a 60,4% desse segmento. E a gente obtém isso multiplicando esse percentual pelo comprimento correspondente. Isso a gente obtém 0,72. Então, se a gente observa aqui, a gente vai ter RS' que eu chamo de linha para poder diferenciar o segmento total. A RS' aqui, o segmento azul, é de 0,72 centímetros. Enquanto que o TH é de 0,93. Agora, basta a gente traçar uma reta que passe por H e passe pelo ponto final desse segmento azul. e com isso a gente obtém a nossa linha de união. Para que a gente comprove que esse valor é um valor aproximadamente igual a utilizar o método da linha conjugada, eu vou trocar a cor aqui dessa linha e vou dar um CTRL-C. Vou voltar para o slide anterior e vou dar um CTRL-V. Observe que ficou exatamente sobre a linha que a gente obteve usando o método da linha conjugada. Então, espero que esses métodos que foi discutido aqui ajudem na resolução dos problemas e diminuem essa distorção de resultados. Aqui a gente finaliza o vídeo.